Oi, meu povo! E aí, gente? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, gente, antes de continuar o vídeo, eu vou pedir no quê? Pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum tipo de vídeo nesse canal maravilhoso, entendeu? E também, quem puder me seguir nas rezinhas, vão lá me seguir, por favor, pra dar uma ajudinha bonitinha aqui, entendeu? Ó, é muita coisa pra falar no início do vídeo, eu fico até... Nossa senhora, eu até me embolo. Gente, isso aqui, olha isso aqui. Eu me encostei e já, já ficou vermelho. É impressionante. Então, gente, hoje é isso mesmo que vocês estão vendo aí no título do vídeo. Vou mostrar roupinhas que eu fiz na Shein, no shopping. E uma coisinha que eu comprei na papelaria também. Então, gente, o quê? Bora lá pro vídeo? Bom, vou iniciar com as coisinhas que eu comprei na Shein, né? Então, eu vou indo aqui mostrando pra vocês. Gente, a primeira coisinha, eu vou pegando aqui porque tá dentro da sacolinha aqui do lado, que eu coloquei em uma sacolinha aleatória, entendeu? Gente, a primeira coisa é porque mais pra frente, mais pro final do ano, a gente vai dar uma mudada aqui no meu quarto, entendeu? Aí, a gente tá pensando em colocar algumas prateleirinhas pra colocar enfeites, que eu tenho muitos, alguns na verdade. E aí, eu quero colocar nas prateleirinhas. E aí, eu comprei, tipo, uma luzinha, sabe? Uma luzinha de gogumelo, que eu também vou deixar lá em cima da prateleira. E ele é, tipo assim, a coisa mais fofa do mundo. Olha isso aqui. Que bonitinho. Ele é muito bonitinho, gente. Olha isso aqui, é um gogumelo. É um gogumelo. Ele é pequenininho, ele é pequenininho, mas ele brilha. Ele brilha, entendeu? Então, ele é muito bonitinho, olha isso. Eu vou mostrar pra vocês. É porque ele vem com um papelzinho, pra ele não ficar gastando a bateria, ó. Deixa eu tirar pra vocês. Calma aí que... Saiam as baterias junto, ó. Vem com o papelzinho. E eu tô deixando porque, por enquanto, eu não vou colocar ele no lugar que eu quero, né? Porque ainda não tá arrumado. Aqui, ó. Deixa eu ligar ele. Olha isso aqui. Vocês não vão conseguir ver muito, mas olha. Ele brilhando. Gente, a booleira de vocês, a youtuber de vocês até hoje, não costuma de ficar olhando pra câmera. Eu fico olhando pra tela. Me perdoem, tá? Um dia, um dia o milagre acontece. Vocês estão vendo que fofura? Aí eu tô deixando ele com um papelzinho aqui no meio, pra não ficar gastando as baterias. Porque as coisas aqui ainda não estão prontas. E é claro que quando começar a arrumação aqui no meu quarto, eu vou gravar tudinho pra vocês. Aí ele vem nessa caixinha, assim, ó. E aqui na frente vem um buraquinho mostrando a carinha dele. Muito bonitinho, gente. Ai, primeira coisinha da Shein. Também comprei o quê? Eu sou uma mãe babona. Vocês sabem disso. Então eu comprei vários lacinhos pra minha filha, entendeu? Esse aqui vem 20 lacinhos, entendeu? Exemplo, vem dois de cada cor. Vem dois laranjas, dois azuis, dois rosas. E todos eles vêm com bolinhas. Bolinhas brancas. Tô bonitinho. Amanhã, dia de dar banho nela, eu já vou usar esses lacinhos. E mais uma coisa também que eu comprei. Que é assim, simplesmente a coisa mais linda do mundo. Um vestidinho. Eu vou usar já amanhã um lacinho e um vestidinho nela. Quer ver? Gente, sério. É que ela só tem um vestidinho. Um vestidinho. O da Minnie. E agora é esse aqui. Deixa eu jogar o papelzinho pra cá. Olha que lindo, gente. Não, olha isso aqui. Olha isso aqui. O tamanhinho que eu pedi foi S. Que é P, né? Eu já comprei moletom. Já comprei uma roupinha de galinha pra ela. Achei todos os tamanhos dela. É S, que é P. Então olha que lindo. Olha que coisa mais fofa. E amanhã eu vou dar banho nela e já vou pôr. E ele vem com outro acessório também. Que caiu no chão. Eu vou pegar aqui. Ele veio, gente, com esse lacinho. Que vem com um... Sei lá. Uma fitinha. Que tem esse negocinho aqui. Que eu vi de várias pessoas colocando. Eu acho que põe aqui dentro a fitinha. E põe um lacinho aqui no meio. Entendeu? Aqui é pra colocar a coleirinha. Aí ele vem com a fitinha. Que eu vi lá no próprio aplicativo. Né? O povo colocando. Aí ó. Vem a fitinha. Azulzinha. E o lacinho que vem com um prendedor. Que também dá pra colocar no cabelinho. E eu acho que eu vou colocar mais no cabelinho do que tudo, né? Bem melhor. Olha que lindo. Ai, meu Deus, ela vai ficar tão linda. Eu sou uma mãe babona. Podem falar. Entendeu? Hoje mesmo, eu e minha mãe, a gente foi no supermercado. Aí a gente comprou um brinquedinho pra ela. Que é de chinelo. Que ele... Ele faz barulhinho quando aperta. Compramos um monte de petisco. Compramos perfuminho novo pra ela. Só que já tá tudo lá em cima. Não tem como eu mostrar pra vocês. Eu já guardei nas coisinhas dela. Entendeu? Ai, sério. Eu não aguento. Gente, tá um calor. E tipo assim, eu tô cercada de lâmpadas, né? E mais ainda o light. Então vocês valorizem esse vídeo. Todos os vídeos. Que todos os vídeos, quando tá muito calor. Eu ainda tô passando mais calor ainda. Por conta do tanto de luz que tem aqui. Entendeu? Mas a próxima coisinha também que eu comprei na Shein, gente. Foi essa capinha. Que é pra qual telefone, Ana Rita? iPhone 11. É porque quando eu pedi, eu ainda estava com o meu iPhone 11. Eu nem estava pensando em trocar de celular. Aí, se você... Eu estou... Olha. Eu estou... Contando essa novidade pra vocês nesse vídeo. Nesse vídeo. Por quê, Ana Rita? Nos vídeos anteriores, como o da Experimentando Barinhas da FINE. Arrume-se comigo. Nesses últimos dois vídeos que saiu. Vocês viram uma qualidade diferente? Vocês viram? Porque quando eu editei e postei, eu vi uma qualidade extremamente incrível. Por que, Ana Rita, que você tá falando isso, gente? Porque eu não estou mais com o iPhone 11. Agora eu estou com o iPhone 14. Entendeu? Então a qualidade aumentou. E aí, eu gravei um videozinho pra postar no app vizinho. Pra vocês. Instagram. Então, eu postei nos stories. E agora, eu vou deixar o videozinho passando aí pra vocês. Do querido que está gravando aqui. Pra vocês terem uma qualidade incrível nos próximos vídeos. Entendeu? Eu vou deixar o videozinho que eu postei nos stories aí pra vocês verem. Segue aí o vídeo. E aí, eu vou deixar o videozinho. Mas aí, gente, é isso. Agora eu estou gravando com o meu novo celular. Que é o iPhone 14. E eu já vi, tipo assim, a qualidade dele é incrível. Incrível, incrível, incrível. Sabe? E eu também postei vídeo no Instagram, né? Esses dias de challenge. E eu vi, assim, uma qualidade imensa e gigantesca. Então, essa capinha vai pro celular da minha mãe. Vai pra minha mãe. Que ela é uma capinha transparente. E ao redor, ela tem os detalhezinhos. Tá vendo? Ela é muito, muito, muito linda. Eu queria ela toda transparente aqui pra eu me colocar uma fotinha aqui, sabe? Sou aqui. Então, essa capinha vai pra minha mamis. Eu falei pra ela não colocar aí no celular dela que eu iria gravar esse vídeo. Então, agora, capinha dela. Novíssima. Ai, ai, gente. Ai, é isso. Nossa, eu tô amando. Ele é incrível. Bom, gente, continuando com as comprinhas da Shein. É, eu comprei também. Esses puxadores, vocês lembram que quando eu fiz o tour da minha penteadeira, eu falei que eu queria trocar os puxadores e também colocar EVA nas três primeiras gavetas que tem os compartimentos e aonde que suja mais, porque tem base, corretivo, blush, pó. Então, eu queria colocar EVA. Os puxadores estão aqui, entendeu? Só que eles são muito pequenininhos. Muito pequenininhos. Na foto, na imagem lá da Shein, ele era bem maior, mas era o tamanico dele. Mas eu testei, coloquei aqui como puxador na minha penteadeira e ficou muito delicadinho. Muito delicadinho. Eu gostei. Só que esses puxadores que estão aqui na minha penteadeira, eu não vou jogar fora. Eu vou guardar e, tipo assim, mais pra frente eu compro aquelas tintas em spray e vou pintar de outra cor, porque elas são transparentes. Como elas são transparentes, ela tá ficando amarelada. Então, eu vou guardar elas e vou comprar uma tinta de uma cor que eu queira e vou pintar os puxadores, entendeu? Mas vai sair vídeo aqui no canal. Tipo assim, tá bonito aqui organizando a penteadeira com vocês, porque tem o EVA e tem os puxadores. Então, eu vou trocar os puxadores dela. Vou colocar esse aqui, que é provisório. E vou colocar os EVA também, nas partes de cima. Então, vai ter vídeo pra vocês no canal aqui disso também, tá bom? Então, vocês fiquem atentos aqui no canal. Os puxadores, gente, eles são muito lindinhos. Olha, ele brilha muito, 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 mas ele é bem pequenininho. Mas eu gostei deles na penteadeira. Olha, cada saquinho vem com 10 peças. A minha penteadeira... São 11 lavetas. E aqui vem 10. Aí não tinha a opção de comprar um a mais, dois a mais, não tinha como. Então, eu tive que pegar dois pacotinhos de 10. É bom que, tipo assim, se acontecer alguma coisa com algum puxador, tem como substituir, né? Então, vocês fiquem ligados aqui no canal, porque vai ter vídeo, hein? Vai ter vídeo. Logo, logo eu vou mostrar a próxima coisinha também, que é pra pôr aqui na penteadeira, tá? Então, tem os puxadores aqui. A próxima e a última coisa, tá, Shein? É a última coisa. Quem comprou esse aqui vai saber o que é isso aqui de cara. De cara vai saber o que é. Gente, eu não me aguentei e comprei esse aqui. Eu me segurei pra não usar esse pincel, gente. Por quê? Porque eu tinha que gravar vídeo pra vocês e eu não podia usar. Olha que coisa mais perfeita. Esse pincel da Shein Glam. Olha, é uma papinha de gato. Gente, as cerdas desse pincel. Ele é próprio pra aplicar aqueles blushes que eu também gravei aqui pro canal. Que é que tem um aplicadorzinho no esponjinho, sabe? Gente, as cerdas desse pincel, ele é... Nossa, é tão macia. Agora eu vou poder usar, entendeu? Porque eu estava segurando, porque eu ainda tinha que gravar alguns de vocês. Vocês gostaram? Eu achei a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo, gente do céu. Eu juro pra vocês que eu tô morrendo de calor aqui dentro. Nossa, tá muito calor. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz no shopping. Entendeu? No shopping. Eu passei em uma lojinha de maquiagem. Que é a Amo Make. Ah, eu tive que passar, né? Eu não me aguentei. Comprei um contorno. Esse aqui é um pó, na verdade. É o ME120, que é o da linha Stay Fix, da Ruby Rose. Tava precisando de contorno. Aí eu falei, eu peguei esse aqui, que é o da linha Stay Fix, da Ruby Rose. Não testei ele ainda também, porque eu tinha que gravar pra vocês mostrando as comprinhas. O cabelo foi lá pra cima. Então eu comprei esse daqui, ele tem o formatinho estrelhinho. Olha que lindo. Que eu gosto de contorno quente, né? Então eu tava caçando um contorno quente pra mim, porque eu gosto. Comprei também, gente. Esse blush da Playboy. É a linha Summer. Summer de Play, sei lá. Não sei. A cor é a 04. Gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver a beleza. Zura! A beleza desse blush. O tanto de partículas de brilho, de glitter que ele tem. Olha isso aqui. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo ver? Quando eu vi esse blush, né? Que eu fui, taquei o dedinho assim no tester do blush. Eu falei assim, gente, eu vou ter que pegar. É uma cor mais escura que mim? Que eu? Sim. É. Mas eu tive que pegar. Inclusive, eu acho que eu vou até testar com vocês. Com pincelzinho de gatinho. Vou ter que testar. Deixa eu testar. Eu tô com maquiagem já, né? E eu vou ter que gravar outro vídeo. Deixa eu dar só uma encostagem. Olha que ele é bem... Nossa. Olha isso aqui. Vamos ver. Deixa eu olhar pra cá, por exemplo, do espelho. Ai, que lindo! Gente, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Cara. Eu amei! Eu tô olhando pra cá, por exemplo, do espelho. Eu já falei isso. Eu acho que já. Eu simplesmente amei. Eu tô parecendo patate patata assim, mas eu gosto. Eu gosto. Vou passar aqui um pincelzinho de pó, só pra vocês não ficarem falando que eu tô parecendo patate patata. Porque eu gosto do meu blush assim, hein? Se você não gosta, você não passa. Mas olha que lindo! Gente. Uma partícula de brilho. Mil palmas. Aí, na lojinha de maquiagem, eu tinha gostado de uma paleta. Uma paleta de glitters. Glitters, sei lá. Apreensados. Que é da Uni Makeup. Aí eu pensei, ah, não vou levar, não. Aí meu namorado, por favor, me deu. Eu abri. Meu namorado me deu. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é tudo glitter preensado. Vocês têm noção disso? Olha essas cores. Tinha a paleta colorida, que eu fiquei atentada. Só que essa daqui, eu iria usar mais esses tons do que o colorido. Olha isso aqui. Tem prata, tem dourado, tem... Nossa, olha que rosa, bronze. Gente, a paleta, ela é glitter preensado mesmo. Eu só dei um taquinho aqui. Olha pra vocês verem. Não. Quer ver? Cadê? Olha, olha. Olha isso aqui. Isso aqui eu não me aguentei, não. Eu já usei em um challenge, tá? Eu usei esse tom aqui em um challenge, tá? Porque eu não me aguentei, não me segurei, tá? É isso. A pessoa, quando vê maquiagem, ela não se aguenta. E no shopping também, a gente comprou esse coisinha de faze. De fundir, sabe? Que dá pra fazer fundir de chocolate, fundir de queijo. Porque o que a gente tinha aqui, a gente comprou aquele pequenininho que ele esquentava com uma vela. com uma velinha. Então, não esquentava, não derretia o chocolate tanto, porque era uma velinha, uma velinha pequenininha. Esse daqui tava em promoção. Saiu com 69,90? Tava em promoção. Aí, foi lá, a gente pegou. Ele vem com os... Eita, vai cair, peraí. Peraí, peraí. Eu vou pôr aqui. Vou pôr aqui por enquanto. Ele vem com os garfinhos, né? Do fundir. Com a bundinha toda colorida. Olha isso aqui. Eu adorei. Então, vem com os garfinhos, vem com os... Quatro, seis. Vem seis garfinhos. Vem, sério. Eu sou... No dia que a gente comprou isso aqui, eu tava com a minha avó. E a minha avó falou assim, eu não posso sair com você, né, Rita? Porque você fica induzindo a gente a comprar as coisas. Mesma coisa, eu faço isso com a minha avó, eu faço isso com a minha avó, entendeu? Eu tenho o espírito de gaspadeira. Aí ele vem com... Ele é com... Você põe o álcool, aí você taca o fogo... Mentira. Você taca o álcool aqui dentro, vocês pegam um pedacinho de papel. Eu peguei papel toalho. Coloquei fogo e taquei aqui dentro e fechei. Esse trem esquentou em menos de um... Em menos de dois minutos já tava quente o trem. Tô nem mentindo. Tô nem brincando, não é verdade. Então já vem o negocinho. Já corri pra testar, né? Pra ver se era real. Aí vem com o negocinho pra você apoiar, né? Os garfinhos e o negocinho. Aí você põe esse coisinho aqui. Aqui embaixo, apoiado em algum lugar. E ele começa a esquentar e você pode fazer seu fundir de boa. Entendeu? De chocolate, de... De queijo, entendeu? Muito bom, muito bom. A gente ainda não fez nada, não. Não fez nada, não. Só testei mesmo o negócio pra ver se realmente ligava o negócio. A próxima coisinha, que foi uma coisinha só na papelaria, que minha mãe me deu... Minha mãe me deu... Foi o papel EVA. Com glitter. Eu peguei ele branco... Gente, eu sei que vai churro sujar. Mas eu peguei ele branco porque não tinha a cor que eu queria, sabe? Tinha azul escuro, tinha prata. Eu não queria essas coisas. Mas aí eu peguei o branquinho, que ele é lindo, ó. Ele é holográfico. Peguei quatro folhas, que eu vou colocar só nas três de cima. Nessa daqui, da esquerda... Não, da direita e da esquerda, os divisores não saem. A divisão, né? Na verdade, a divisão não sai. A do meio, a divisão sai. Aí a do meio sai. Aí dá pra colocar o papel completinho. Não precisa de cortar. Já as das pontas, não sai. Não sai. Então eu vou ter que cortar do tamaninho certo. E vou ter que colocar em cada divisãozinha. Aí eu peguei o branco mesmo. Quatro folhas, eu acho que vai dar. É isso. Acho que é isso. Gente, eu não sei se o vídeo ficou médio, se ficou pequeno, se ficou longo. Longo eu acho que não ficou, mas não sei. Essas foram as copinhas, gente. Que eu me segurei pra não mexer, pra me gravar o vídeo pra vocês. Entendeu? Foram um pouquinho as coisas, mas assim, coisas que eu adorei, entendeu? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa bastante like pra me ajudar, por favor. Entendeu? Então é isso. Beijinho. Até o próximo vídeo.